Olá, eu sou o Flanguinho e eu giremo jogar Crash Bandicoot 2, 2 e vamos lá, vamos começar aqui, estamos no segundo mundo hein, estamos no segundo mundo, eita porra, what the fuck, o que, é esse portal, é do 3, eu vou começar aqui ó, Snowbiz, e vamos começar cara, vamos começar que, mano é bem legal cara, é bem legal, eu to animado pra jogar o Crash 2, porque mano, no segundo mundo agora tem a tela do, tem telas muito legais do segundo mundo cara, ô rapaz, aqui ó, nossa senhora, aqui é um Crash Bandicoot rapaz, aqui é um Crashzinho Bandicoot rapaz, e aí pinguim, e aí pinguim, mano, ô Foquinha, ô Foquinha, ô, pergunto, eu tenho um amigo que o apelido dele é Foquinha, mas vambora, tchan, tchararara, tchan, Oh, oh, oh Aparentemente eu não podia fazer isso Então, ó Deixa eu só passar, né Búdiga Ai, caramba Mas que porra Já começou, rapaz Já comecei a morrer, que nem um desgraça Mano, eu ia falar Eu tô na vida zero Por que eu tô na vida zero, meu irmão? Ô, louco Já comecei tomando game over Mas com certeza eu vou dar o retrai Mas que porra Mas que porra, rapaz E essa máscara só aparece no 3, cara Os caras tiveram preguiça De fazer a tela de game over Não, mas vambora Aquilo lá era só uma Era só de zoeira, era só zoação Era só zoação, rapaz Então, opa Opa Ai, ai, ai Não, era só zoação, cara, eu só morri Só pra mostrar a tela de game over, sabe Só pra mostrar Porque Vocês nunca mais iam ver, né Então Eu morri só pra mostrar, ó Mano, eu nunca vou esquecer isso, cara Vai tomando É, ainda bem que dá pra fazer isso Opa Opa Agora eu não vou, não Não vou morrer, não Droga O pior que essas telas são Toma Ai, caralho Ah, mano Eu deixei uma caixinha pra trás Eita É Desgraça E aí, Foquinha Oh, droga Eu não consegui dar o Oh, rapaz Oh, rapaz Ah, eu já não peguei todas as caixas mesmo Então que se foda, né Então que se foda O famoso Toma Tá Oh, droga Eu passei na merda do Oh Oh Nossa senhora Só o Como é que é o nome desse ataque? Só a barrigada A barrigada suprema aqui, rapaz Tá Oh, rapaz Nossa senhora É foda esse gelo, cara Esse gelo gelado Pira da puta Droga Maldição, rapaz Maldição Não Uuuu É Esse é o barulho que ele faz Ele Uuuu E dá o Opa Isso Vai na moralzinha Oh, meu garoto Não, cara Não Você é burro, cara Que loucura Uuuu É, agora não deu pra fazer o pulão O pulão mil graus do caramba Mas, ó Toma aí Opa Ô, droga Ah, que se foda Falou, bônus Pau do seu cu Pau do seu cu Opa Pau do seu cu, bônus O foda é esse gelo, cara Esse gelo vai muito É muito escorregadio Não, não tem coisa aqui pra trás, não Esse gelo é muito escorregadio Eu lembro que tem TNT em alguma dessas partes, cara Eu, eu, eu Eu tenho total e plena noção disso, cara Opa Certo Põe, põe, põe Opa Ah, agora já foi Pronto O cristal, muito importante Não se esqueça Que no vídeo passado eu esqueci de pegar cristal Então, né Então é muito importante Não se esqueça Opa Pronto Foulless victory Não, nem parece que eu tomei game over nessa tela Nem parece que eu tomei game over nessa tela Então bora Então bora Essa senhora Nem parece que eu tomei game over na tela, né, cara Mas não, aquilo lá foi Como eu disse Eu só morri ali Só pra exemplificar como é que é o game over Porque vocês nunca mais vão ver, né Então É louco Eu não tô mais tirando da boca Agora eu tô tirando do bolso Air crash Pior que eu não lembro Pelo nome Eu não lembro das telas Eu vou lembrar das telas Se eu jogar Aí eu vou Hum, olha Que tela legal Caramba, é tudo de gelo Essas telas Do segundo mundo Eu não lembrava de Agora eu entendi Agora tudo foi explicado Mano Mano, a música dessa tela é muito da hora, velho Eu tenho que tomar cuidado Pra não pegar a máscara level 3, cara Ah, não Agarra na merda da... Ah Garra na merda do... Você morreu na beiradinha, Crash Dá pra você agarrar no bagulho, mano Não Dá pra você ter agarrado na bosta Da beiradinha, cara Pronto Bora, negar Ô merda, vai Mano, que peixe estranho, velho Eu não lembrava que esse peixe era tão verde, não, mano Mano Ah Ah Ah, de novo Caramba, velho Ah Pronto Ah, deixa eu ver Nossa, essa parte de cá Uh Mano, eu gosto desse Desse bagulhinho aqui Só que não dá pra... Uau Não dá pra... Uau Cuidado com as minas, velho Cuidado com as minas Que senão elas... Elas vão quebrar o seu coração, Crashzinho Crashzinho, mão de cu Toma Pronto Mano, dá pra pegar tudo, hein Dá pra pegar tudo Mano, a água tá muito bonita, cara Pior que a água tá bonitona mesmo Tá, mano O gráfico do... O gráfico dessa porra tá muito bonito Ô merda Vem Vão lá, bônus Bônusinho, bônusão Vai tomar Vambora Tchan Oh Rebleuski Easy peasy Lemon squeezy, rapaz Ó Ué Ah É É só ter calma aqui, ó Niau Niau Opa Certo Rebleuski É só ter calma, parceiro Muita calma nessa hora Ô bosta, bosta Bosta Boa Rebleuski Rebleuski Aê, garoto Uh Peguei vida Muito bom Aê, rapaz Oito de oito, hein Niau Niau Não, não tem como não Mano, vai tomar no cu Ô rapaz Ô rapaz É É Eu tenho que fazer esse tipo de coisa, né Bora Mano, a musiquinha Meu Deus Eita porra Eita porra Tchan, tchan Ah, é a parte mais difícil, cara Eu lembro que tinha isso em algumas telas Ai, meu garoto Mano, olha a musicona Olha a musicona Que da hora, velho Pronto Caramba, agora as partes são mais difíceis Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos lá Uau Opa Aqui, ó Pronto Eu lembro que dava pra fazer isso, cara Pronto Eita porra Easy peasy Lemon squeeze, garoto Aê, peguei as Peguei duas joias, hein Olha só Olha só Vai tirando Passei por essa parte, bichão Ui Essa senhora Pior que essa parte era mais difícil mesmo Só que eu consegui vencer Like a boss Então tá ótimo Tem mais uma joia Que seria de destruir todas as caixas E tudo mais Mas Eu não ligo muito, não Então Vamos pro próximo Ó, ó Nossa, felizão Faz essa radinha no ar Não, não é essa radinha no ar Uh Todo bobão Puta Berit Berit e a tela do ursinho Isso eu não tenho dúvida nenhuma Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, cara É a tela do ursinho Que no 3 irá a tela do tigrinho Certo? Não tem nada aqui Opa Ai, Crash Ai, Crash Vamos, Crash Vamos Aqui, ó E aí, ursinho Beleza Uh Jump run fast Aí, ó Tem como dar Dá o dashzão Mano, eu vou Eu tô usando esse dash já, cara Ô, bosta Na verdade Ai, caralho Eita, porra Mano, é muito da hora Essas telas, cara Eu curto pra caramba É muito divertido, cara Uh Ah, baleia Outra, rapaz Ah Hoje não, Zeruela Pronto O boco eu tô ganhando vida, né, cara Ô, rapaz Mano, a minha cuequinha Caindo no ursinho A minha cuequinha Rapaz Ai, droga A minha cuequinha Caindo no ursinho É foda, cara Ô, Crash Ai, caralho Nossa É, droga Mano Ai, ó, Crash Eu e você Usamos a mesma cuequinha Não, mentira Eu não tenho cueca assim, não Mano Eu gostaria de ter, mano É muito estilo, rapaz É muito estilo pra uma cueca só, rapaz Puta merda Ô, rapaz Nossa, velho Mano, para de usar essa porra de dash Por favor Isso Uh, uh, uh Pula, boi Pula, cavalo Pula, ursinho E boi Ursinho Pula no peito Ursinho Que não se foi Foi ursinho Não sei Eu não sei o resto da letra Vou pular de boa Porque senão eu vou me ferrar Tipo assim Ai, mano Pula na moralzinha Na moralzinha Na moralzinha Pronto Ai, carai Ai, carai Pronto Isso Pega, pega, pega Pega Ô, rapaz Ô, rapaz Ô, rapaz Pronto Aí, ó Não matei tudo Não peguei tudo Mas tá ótimo Vambora Passei a tela, cara É muito divertido essa tela Só que, mano Eu não lembrava Que era tão difícil assim Esse tipo de tela Não E, mano Tem mais telas assim Então essa daqui Foi o Foi a tela mais fácil Do ursinho Sabe Então Se prepara Que vai ter tela mais difícil Rapaz Vai ter tela mais difícil Certo Peguei o cristal Ele tirou do ouvido Cara Vai tomar no cu Crash Crush Poxa Crash Por que você não me crusha Porque eu não tenho crush em você É o louco Nossa senhora Aí É de queimbrar o coração Né, rapaz Assim na cara Nossa É a tela do ursão Não é Puta que pariu É a tela do ursão Cara É É a tela da bola Só que Ah não, é a bola Parabéns Você fez o pulo Mais inútil do mundo Você fez o pulo Mais inútil do mundo Cara Certo Puta que pariu Ai meu Deus Puta velho Eu não devia fazer esse tipo de pulo Cara Não nessa tela Certo Ai Minha bunda Ai Ai caralho Certo Cai Ai caralho Ai caramba Boa Ai Opa Quase que eu piso na mina Quase que eu piso na mina Ela ia me xingar Ai meu pé Eu sei Eu lembro que tem coisa aqui Eu lembro Rapaz Eu lembro parceiro Vai Vai tirando O fato é que eu já não peguei todos os Nyao Ou Ah Vai brincando Meu amigo Vai brincando Meu garoto É Bem Bem legal Bem legal Só se você um teleporte pra cá Vai brincando Que eu não sei fazer essa bosta Olha Olha a bola Puta que pariu Dá o pulo Vai Dá o pulo Dá o meu pulo Marvado Isso Opa Ah não Mano Esses pulinhos são muito fodas Ai Certo Mano Eu não quero dar esse pulo Porque pode ter um buraco aqui Eu não ver né É foda Ai caralho Boa Boa Pronto garoto Nossa senhora Corre Crash Mano Mano O mais da hora É a cara de desespero Do Crash Ai minha bunda Ai O mais da hora É essa cara de desespero Que o Crash faz Sabe Ai Não Não Tomar no cu O mais da hora É a cara de desespero Mano Ele tá Tipo Ele tá Desesperado mesmo Caralho Bosta Minha bunda Ele tá Realmente Desesperado Sabe Não Crash Mesmo Gritou Não Puta velho Olha a cara de desespero Vai Crash Corre Crash Marvado Ai rapaz Ai minha bunda Quase Corre Crash Corre Crash Bom de cu Corre Crash Crashinho É um Crashzinho Corre Corre bichão Corre bichão Pronto Nossa A bola ia me pegar Velho A bola eu acho Que ia me pegar Vamos passar na moralzinha Aqui né Como é que é É Não Ou é Ou é Ou é quando eu vou morrer Cara Não faz voo não Pronto Mano Eu quero pegar todas essas maçãs Porque eu tô precisando de vida né Tô precisando de vida né rapaz Então é bom eu pegar tudo Pegar o máximo Ah calma aí É Garoto Vai falando que eu não lembro Vai falando que eu não lembro Meu parceiro Se você parar Você consegue dar um pulinho assim O foda é que eu já deixei caixa pra trás né Então não vai adiantar pegar tudo Oh rapaz Obrigado Obrigado Só que as maçãs As maçãs Eu quero cara Tô precisando de vida Eu tô meio cagado nessa parte Ai Corre Crash Droga Mano Eu sei Mano é esse tipo de pulo Que é foda cara Eu sei que eu vou morrer Se eu não der o Se eu não der essa porra antes Só que né Aí é foda né rapaz Aí é foda que eu acabo dando Por receio de cair e morrer Como eu já fiz várias vezes Ai caralho Ai caralho Boa Corre 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 da bolona rapaz Oh droga É mano Eu não tô Eu não sei Eu não sou muito confiante Pra ficar dando Ai caralho Pra ficar fazendo essas bostas não mano Então Nossa Mano eu deixei só a última caixa Era só eu destruir aquela caixa Eu peguei todas as caixas Puta eu sou um burro Era só eu ter dado a barrigada ali Que eu pegava todas as caixas Putz Mas aí eu fui muito burro né cara Vamos ver Vai tirar do ouvido também Vai tirar das orelhas rapaz Quantas telas faltam Falta só mais uma Falta só mais uma e o boss E o deal E o deal E o é E o é em guia Certo E o é em guia Então o trato da em guia É meio que um trocadilho The deal deal Então deve ser uma tela que tenha água Já que tem em guia no meio É Eu não errei né Aparentemente eu não errei Porque tem água Oh rapaz Nossa É isso tem sobozinhos Eu lembro Ah Ah mano É a água A água A em guia A em guia Torna a água elétrica Mas esses sobozinhos É muito da horinha É então Pronto Pera que essa tela é legalzinha É legalzinha Não é a minha tela preferida do jogo Mas Mas também não é ruim não Oh droga Oh bosta Sai fora ratão Sai fora ratão do esgoto É um esgotão aqui Não é mano É um esgotão Eu vou por onde? Deixa a maçã me levar Maçã leva Eu Sai fora em guiazinha Vai eletrificar o pai A mãe A mãe A mãe O pai E eletrifica o mãe Pai Filha Eu também sou da família Eu também quero eletrificar Tchuu 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 Tchuru Tchuru Vambora Bônus Bônus round Certo Ó sale que delícia Ó Uou Que delícia Ai que delícia Cara Que delícia Ai Que delícia Saudades de Ayrusson Bates Opa Ai caralho Calma aí Pau Pronto Saudades de Aja Rapaz Salserjão berranteiro Aqui ó É perigoso Até na calcílica Vambora Vamos continuar aqui Opa ratão Ratão burra Ai Mas aí eu fui muito burro Né velho E aí eu não senti A profundidade Direito da tela Pronto É Esse daqui é só Na barrigada mesmo Aqui não abre Então eu tenho que voltar O bom é que eu segui As maçãs Então eu peguei o cristal Né Mesmo tendo que voltar Eu consegui Eu consegui pegar o O necessário O daqui Pariu Essa Essa merda Vai explodir Só não vai Não vai Em mim Porque eu não vou Me pegar Ai meu Deus do céu Essa porra vai Me matar É Eu já não peguei Todas as caixas mesmo Porque tinha outro caminho Eu tenho certeza Que lá tinha pelo menos Uma caixa Só pra não Só pra eu ter que ir Por todos os caminhos Sabe Então vamos Ah mano Essa parte é da hora Essa parte é da hora Tem muito disso No 3 Sabe Que você vai Você vai Você vai Não Não é no rapel Não é rapel o nome disso Você vai Tipo Opa Você É Tem muito no 3 Esse negócio Que você vai Penduradinho Sabe Era essa palavra Que eu tava procurando Penduradinho Certo E rapaz Nossa Mano Tá muito bonito Olha os efeitos De luz Ali debaixo Daquela parte Mano Eles fizeram Um remake gráfico No jogo Do caramba Eu achei Eu achei que ficou Muito bem feito Na minha opinião Ai Eu bati minha cabeça Eu consegui Eu consegui Yes 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 Eu consegui Cara Eu consegui Nossa Armou hein Crash Armou Bichão Consegui Rapaz É não Aparentemente Eu peguei todas as caixas Armou Muito bom Muito bom Tô feliz por isso Nossa Crash todo felizão Agora Mas essa tela dá pra pegar mais coisa Aí ó Felizão Vai tirar Vai tirar da boca Claro ó A dancinha da felicidade Uh Uh Nossa senhora Melhor dancinha ever Pronto E aí Crash Bom de cu Eu vou Eu vou Eu vou pular Cara Eu vou pular Agora é aqui Certo Isso Aqui é a tela do boss The Commodore Brothers Pior que eu não lembro desse boss Cara Eu não lembro muito dos bosses Agora eu lembrei Agora eu lembrei Agora eu lembrei Cara Cara Olha que bonito Olha que bonito São É Só as cobrinhas Pior que eu não lembro Como é que é a luta Desse boss Cara Ai É É Eu acho que é assim Eu acho que é assim Pior que eu não lembro mesmo Cara Ó Só tacando a facosa Taca na senhora Sua mamãezinha Senhora sua mamãezinha Como vocês são irmãos Uma mamãezinha Só já basta Porque vocês tem Sua mesma mamãezinha Né Opa Rebleuski Dá um encontro Aqui ó Ah Oh droga Corre Corre Crash Corre Crash Corre Crash Corre Crash Nossa você tá com faca Do seu irmãozinho Seu bosta Tá Certo É Ele vai tacar as facosas Ai Oh rapaz Não Aê rapaz Nia Nia Tô no felizão Mano os bosses são fáceis Cara Os bosses são fáceis É bem simplesão As telas são mais difíceis Que os bosses Então mano Muito bem Muito bom Terceiro mundo agora E bem Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa o like Comente E se inscreva no canal Para mais vídeos todos os dias Eu te vejo amanhã Tchau Tchau